Fala seus putos, beleza? Zord Games na área, galera. Bom, é o seguinte, ontem dia 15 de janeiro de 2017 aconteceu mais um rachão do Chapoca, da PES Minas, onde eu fui lá com a minha equipe, equipe Sabarante Futebol Virtual, e aí lá a gente teve um jogo muito aguardado, que o nosso amigo Júnior Souza, o GG, enfrentou o Arley Pezão. E eles têm uma rivalidade muito grande, um fica brincando com o outro pelo WhatsApp e tudo, e aí eu resolvi gravar esse jogo, e até comentei com o GG que ia gravar, Pezão não sabia não, mas vai ficar sabendo agora. E aí eu gravei esse jogo, jogo muito animado, e aí agora eu vou mostrar pra vocês esse jogo aqui no canal, e só pra explicar pra vocês, a gravação foi feita ali mesmo, pelo celular, e muita gente nem tava sabendo que tava sendo gravado, mas é bom que vocês vão ter uma noção de mais ou menos como que é o campeonato, animado, muito bem organizado pelo Chapoca, mas é só pra ter uma noção mesmo. A única coisa que eu peço é desculpas pelos palavrões, porque a galera não tava sabendo que tava sendo filmado, e a galera brinca e tudo zoa, obviamente também tem palavrões e tal, então tirando essa parte aí, não teve nada de mais, e aí vocês vão acompanhar aí como ficou o resultado do jogo, quem venceu, se teve vencedor, e é isso aí galera, então depois da vinheta vai rolar esse jogo do rachão, beleza? Valeu! Vamos, gente! Vamos, pessoal! Vamos pro jogo, escorou! Boa, pessoal! Pênalti! A gente tá quebrando, a gente tá quebrando! Geraldo falou que online é online, vida real é vida real mesmo! Tirar a promo hoje! Não adianta pôr em cima jogar! Partiu o Bigfoot pra na minha direita! Boa! Boa! Vamos lá! Esse pezão off é ruim mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Geraldo vai cruzar com o Barcelona! Eee! Vamos lá! O GG viu lá, pezão, Treze mil e feira a dor! Deu a dor! É pra dor, pez! É! Mano, vamos lá em vez pra tomar uma... Tá valendo o quê? Tá valendo o quê? Vezão! 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 Partiu de saldo, com seu parceiro do... O GG! Aê! Vai! Vezão! Aê! 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 Não foi nada, não foi nada. Geraldo tá acusado. Geraldo tá acusado. Geraldo tá acusado. Geraldo tá acusado aí. José Geraldo, parte do ataque. Calma nela. Vai em Pezzão. Vai em Pezzão. Vai em Pezzão. Vamos em Pezzão. Vamos em Pezzão. Vamos em Pezzão. Vamos jogar mais online do QO. Tá uma piada. É isso. Trabalhando a bola. Tira a mão da manete. Tira a mão da manete. Jogaram pra Pezzão. Boa, boa, boa. Vai Pezzão. Vai Pezzão. Calma, calma, calma. Isso, calma. Trabalha a bola. Isso. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Geraldo, o seu avôo começou a tremer. Aí o pessoal choca. Boa, boa, boa. Calma, calma. Calma, calma. A gente jogou uma. A gente jogou uma. Geraldo, o seu avôo tem um camisa que eu tenho. Não tem um camisa. Camisa é bem. Você jogou uma. Você jogou uma. Tá valendo. Tá valendo? Isso aqui é o confronto da galera no site. No Whatsapp lá da Pezzini. Um dos dois no outro. Um dos dois no outro. Um dos dois no outro. É, rimão mesmo, entendeu? É, pau quebrando aqui. Um dos dois no outro. Dois no outro. Dois no outro. Geraldo, o seu avôo foi o que não mexa com ele. Tá derrindo. Tem cara já perdeu o jogo no psicológico. Vamo ali a gente. Quem que é o Marcelo? O que é? Cruzou, cruza, cruza. Vai cruzar. Eu peço, vai. Antes do nada. Go, 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 go. Rogue. Ar iena, ar iena! Aí da lua-lá-lá! Cura, cruza! A torcida vai apertura pro geral! Cura, cruza! Fica essa fase de Messe! Cura, cura, cura... Cura, cura... Cura, cruza... 1, 2, cruza... O geral voltou! O Geraldo voltou, o Geraldo voltou Não sei quem é mais ruim, o Geraldo é o penão Proza, proza! Toca no meio, Proza, Proza! Proza, Proza, Proza! Proza vai dar certo não velho! Proza, Proza, Proza! Proza, Proza! Geraldo vai cruzar, Geraldo vai cruzar! Geraldo vai cruzar! Oi gente! Daqui o outro! Organização, Gerardo fazendo gaiola de 0 a 0, não vale! Organização, por favor! Virei nessa tela 4! Truza, Truza! Puta, isso é gaiola? Gaiola não! Esse jogo não pode ser online, não? Vamos evitar a nossa... Calma, calma! Trabalha a bola! Passa! 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 Fazer a mesma jogada de novo! Passa! 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 3x4 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 Não é ele que tá jogando a um ar não? Eu sei Não tem conto não Ele não acerva 2x4 Pessoal Tô junto sempre torcendo pra você que é perdona Pesão, Bigfoot Pessoal Geraldo tá querendo o gol Pesão 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 José Geraldinho Pesão 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 Tá alguma coisa acontecendo nesse online Pesão 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 Nossa senhora! Geraldo vem aqui, nossa amiga! Geraldo vem aqui, nossa amiga! Geraldo vem aqui! Não, mas eu posso mesmo! Pô, mas eu tô aqui assim mesmo! Mas essa conexão, ele vem lá na cadeira, tá aí que melhor aí! Oi gente! Quer pegar o segundo? Não, não vai não? Pode negar o controle! Segura o controle aí pessoal! Olha o gosto Geraldo! Tá! Tô vendo essa foto? Oi pessoal! Tô vendo essa foto! Tô vendo essa foto! Tô vendo essa foto! Tô vendo essa foto! Oh! Meu Deus! Que corrasco! Tô vendo essa foto! Tô vendo essa foto! Tô vendo essa foto! É? Sempre tô assistindo a gente! Você acorda o rapaz da sua casa uma semana! Ah, Lidia tá aí! Olha o gol! Vamos ver, Lidia! 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 Tem dia que é noite! Vamos ver, Lidia! Vamos ver, Lidia! Olha! 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 Vai! 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 Aqui não! Aqui não! Não dá não, Pesão! O que é que, Lido? Que Henrique! O Perno! Sem entregar! Henrique assumi o controle. O cara pesou! Quisa ter um jogo! Só me entregar! Henrique, vim da vence! Henrique vem da vence! Henrique tem doido! Pesão doido! Pesão doido! Pesão doido! Pesão doido! Cruza, cruza! Henrique usando Playstation ti, vai empato e para pesão! Hahahaha! Cruza! Cruza! Henrique quer raro de jogar! Cruza, cruza! Cara, é de sinta, é de sinta Cara, é de sinta Que pesão, é milagre E a cabeça não sabe se ele é bom ou se ele é ruim A cabeça não sabe se é bom ou se ele é ruim Lucha, lucha O que é isso? O que é o Pesão? Cruza o pé na mão Cruza o pé na mão Nossa Vem deixar só cruzado, hein? Empate ou nem 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 Olha aqui, você te passa? O Pesão, olha o toro Olha o Pesão Ei não Ei, ei, ei Ei, ei, ei Carinha fazer o voo Ah não, ei Eles não ia fazer o voo? Não Partiu o Bigfoot É só cruzar, caralho Pega a última Boa! Boa! Ô, o Luka tá assim Vamo o Pesão Bruno, Bruno Mas queirando é bom, excuse-a-me Ah, dois anos bom, hein Vamo o Pesão Pessoal, o TheCast não joga melhor pro GG não O Léo Bertin, Beethoven não Mas o Léo Bertin eu acho que joga Vamo o Pesão Samuel joga melhor pro GG Vamo o Pesão Depois de 12 anos Vamo o Pesão Samuel Deitando geral Olha o Pesão Olha o Pesão Olha o Pesão Olha o coordenador ali também Nossa, o coordenador O coordenador Aperte pro coordenador Vamo lá, GG Caralho O time já cansou, já era Vamo que dar Vamo que dar, GG O GG que falou Olha o gol 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 Se fosse online Olha o gol Olha o gol Olha só um Você sabe o gol Vai sair pra fora Cruza, cruza Olha o gol Que bolacha Não Olha o gol Olha o gol Olha o gol Cruza, cruza Cruza, cruza Caralho 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 Olha o gol! Olha o gol! Quase já tapei, vai embora de um bebê Embaixo do pezão, eu ouvi isso aí Embaixo do pezão, ele falou que não perdeu com o pezão Ele falou que não perdeu com o pezão Embaixo aqui é apostando o pezão Olha o gol! Olha o gol! Júlio José Geraldo Júlio José Geraldo Júlio José Geraldo Duas vezes brasileiro Não participou nenhuma, mas foi duas vezes O que importa é participar Tem duas camisas bonitas Tem uma que só fica no perfil Tem uma que só fica no perfil Agora que não é o último pra cima Aumenta aí Aumenta aí Vamo, menino Chegou, Rob? Ok Aê! Aê! Chupa essa manga! Chupa! Chupa essa banca! Já se convenceu Valeu Valeu